TIRANOSAURO 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 O REI DOS DINOSSAUROS Então, vamos nessa O TIRANOSAURO do grego Lagato Tirano Que por sinal, eu tenho que explicar uma coisa Tirano, por que ele tem tirano no nome? Simples, por que reis Ou presidentes Ou ditadores também, se você preferir Quando eles são muito maus Ou eles simplesmente controlam as pessoas Sem se importar Mesmo sendo coisas malditas Muitas vezes eles são chamados Ou de ditadores ou de tiranos É por isso que, por exemplo, em filmes Tipo, pode ser filme medieval Ou mais moderno, eles sempre chamam Ah, ele era um grande tirano Não é por que ele é um dinossauro É por que ele É por que ele faz as cagadas Ele faz maldade, entendeu? Por isso que é o grande tirano Apesar que isso também tem a ver com política Mas isso também não importa Então, vamos voltar aqui Pelo que interessa, né? É um gênero de dinossauro Terópode Que viveu no fim do Cretáceo Em 68 e 66 milhões de anos atrás Então, é Mais ou menos, ele foi extinto Quando o meteoro caiu na Terra Tipo, ele deve ter morrido Pelos tsunamis Ou terremotos Que aconteceram no perto da Terra Por aí, mais ou menos Ele morreu quando a extinção Estava começando a acontecer, entendeu? Mas vamos continuar aqui No oeste da América do Norte Na época, um continente isolado Chamado Laramidia Que vai estar conhecendo aí Como era a América do Norte Ou esse continente chamado Laramidia Foi o último tiranossauro ex conhecido E um dos últimos dinossauros não avianos Que não eram aves, né? Podia chegar a 13 metros de comprimento 3.66 de altura da cintura E 8.8 toneladas Embora outros teróbitos rivalizassem Ou mesmo Excedessem seu tamanho O tiranossauro ainda está Entre os maiores predadores terrestres Que já existiram Como outros tiranossauridos Era um carnívoro bípede Com uma cabeça enorme Equilibrada por uma cauda longa E pesada O crânio era extremamente largo Na parte de trás Mas tinha um focinho estreito O que lhe conferia Uma excelente visão binocular Então é Ele tinha uma visão tão boa Quanto de uma ave Não melhor Eu acho pelo menos Sei lá Eu não sei se a visão dele é melhor Que a de uma ave De uma águia, né? A ave careca, sabe? Aquela que tem cabeça branca Eu não sei se a visão era melhor Acho bem problema que seja melhor Mas devia ser boa Isso que você tem que entender Devia ser uma visão boa Resumindo Ele podia te chegar bem longe Tipo, sei lá Você está no, sei lá A sua rua tem Sei lá Ou é Como fala É só uma especulação minha, tá? Mas tipo Sua rua tem, ah 40 metros Talvez ele poderia te chegar Nesses 40 metros E querer te matar, por exemplo Mas vamos voltar para o que interessa O maior crânio de Tiranossauro Mede 1.52 metros de cobrimento Em relação às pernas longas e fortes Seus braços eram bastante curtos Mas incomummente fortes Para seu tamanho É, eu sei, cara Eu aposto que você fez Um trilhão de piadas Zoando os 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 bracinhos do Tiranossauro Eu sei, cara Não tente esconder que eu sei, hein Mas vamos continuar aqui E terminava em dois dedos com garras De longe o maior predador de seu ecossistema Não o maior dinossauro carnívoro Isso é meio óbvio Por exemplo Diganotossauro é maior Espinossauro é maior Às vezes é que o espinossauro Ele é meio que considerado psívoro Mas meio que você pode contar com carnívoro também Mas, né Daí já viu Mas vamos continuar aqui Seu ecossistema Peraí Seu ecossistema Eu não sei Talvez ele caçava Mas talvez Seria mais Triceratos mesmo Ou anquilossauros Que deveria ser a presa Que ele menos caçava Porque se você não sabe É muito difícil caçar um anquilossauro Porque eles tem Uma armadura muito forte Tem osteodermas muito fortes Assim os dentes não conseguem perfurar Daí se o Tiranossauro for atacar um anquilossauro Ele vai ter que atacar as partes Que não tem essa proteção, né Tipo as pernas Ou de alguma forma empurrar ele para baixo Assim a parte que a barriga Que vai estar toda aberta Ele vai lá e morde tudo e mata E possivelmente saurópodes Desculpa gente pelo corte É que um cara É que um cara que apareceu É só um parente meu que apareceu aqui, tá? Mas desculpa E provavelmente ele caçava também anquilossauros Entre muitas aspas Provavelmente só filhotes Ou raramente algum adulto Mas eu acho que se for para caçar adulto Ou ele tem que caçar em grupo Ou algum mais fraco Tipo um adulto que está ferido Ou algo assim Mas é bem provável, né Se eu acho que um apelossauro Já devia ter sido extinto, né? Já que se você não sabe Não existe tantos saurópodes Na América do Norte No Cretáceo Tipo a maioria foi extinta Mas eu gostei aqui Mais de 50 espécies já foram identificados Algum dos quais são esqueletos quase completos Tecidos moles e proteínos preservados Que se eu conseguir achar Vai estar aparecendo aí, tá? Se eu conseguir achar Foram reportados em ao menos um deles A abundância de material fós Permitiu que as pesquisas significativas Fossem realizadas Sob vários aspectos de sua biologia Incluindo seu desenvolvimento e biomecânica Sendo um arquiteto de dinossauro carnívoro O Tiranossauro é um dos dinossauros mais populares Desde o início do século XX Que vai estar aparecendo na tradução E por sinal Eu tenho que falar uma coisa A treta do Tiranossauro com penas Nossa, cara Essa treta foi tão idiota, cara Cara, todo mundo sabe que Uma hora ou outra Alguns dinossauros mais famosos Teriam Teriam um design meio que modificado Não modificado Mas tipo Iriam atualizar Graças a Ah Tipo, ah, ele tinha penas Ah, ele tinha um espinho aqui Tal, tal, tal Mas tipo O Tiranossauro foi um deles Mas é claro Depois de muitos anos Acho que foi quase duas décadas Por causa dessa treta aí, né? Quase duas décadas O pessoal pensando que o Tiranossauro tinha apenas Ou algo assim Foi descoberto uma escama de Tiranossauro Tá, tem chance de não ser de um Tiranossauro? Tem Mas pode ser Mas deve ser de Tiranossauro Que vai estar aparecendo aí, tá? E daí sim acabou com essa treta Que foi uma treta bem Né? Bem besta, né? Mas gente, eu já volto Com a cascação científica do Tiranossauro Volta aí, gente Vamos falar da cascação científica do Tiranossauro Cascação científica Chordata Repetiria Dinossauria Saurichia Terópoda Tiranossauria Tiranossauridae A dieta dele é carnívoro Óbvio, né? Ele comia só carne mesmo, né? Tamanho A maioria dos exemplares completos Com 12.3 metros de comprimento Resos do lado sugerem um tamanho potencial superior De cerca de 13 metros de comprimento Gente, vai ter o personagem Acho que umas 5 e mais Acobrando Ele com Com o ser humano Mas Não 5 Mas 3 na verdade, né? Mas 3 animais Acobrando com o ser humano, tá? E vamos ver aqui Locais conhecidos Oeste da América do Norte Então ele ficava mais ou menos oeste Eu não lembro Oeste fica para a esquerda Ou para a direita? Até hoje eu tenho esse problema De esquerda ou direita, né? Imagina Desse sistema de oeste Ou noroeste, né? Daí eu tô ferrado A que período de tempo? Final da Campuniana Idade dos Max Tritianos do Cretáceo Repressação fossa São conhecidos Mais de 30 indivíduos Alguns formando esqueletos Quase completos Vamos ver aqui Foi nomeado por Harry Field Osborn em 1905 Não, não é em 1995 É em 1905 Tive bastante tempo, cara Foi bem antes da primeira ou segunda guerra De tão antigo Que o Tiranossauro já foi achado Nome Tiranossauro Lagarto Tirano Aqui também tem a imagem dele De crescimento Do crescimento do Tiranossauro Já que de certa forma O Tiranossauro cresce De certa forma Entre muitas aspas Rápido Eu não tô confirmando Apesar que esses répteis Eles não param de crescer, né? Pera aí Desculpa Não, não é Covid não, gente É só uma tosse normal Projeto de certa forma Rápido Se você não sabe Eles não param de crescer Eles só param de crescer Se o tamanho estiver atrapalhando Daí eles param de crescer Mas de resto Daí eles não param não, hein? Mas vamos ver aqui Também tem a imagem dele comparada aqui Com os hospedadores Como Espinossauro Cacharodontossauro Giganoto Que é o Giganotossauro Que vai estar aparecendo aí também Deixa eu ver O que mais e mais tem aqui Tem uma imagem aqui dos dentes Aqui dele Que eram bem afiados Só que por isso não Você sabia que os dentes dele Eram chamados de dentes de banana? É, eu sei zoado, né? E também se me engano Ele tinha um parente Na Ásia Junto com o Guanlong Que seria o ancestral dele De outros tiranossaurídeos É o Yu Tiranos, né? Que é aquele tiranossauro Que tem penas E os braços Eles são de certa forma Maiores do que Do que De um tiranossaurídeo normal, né? Mas, né? Mas mesmo assim Ele já foi extinto É óbvio, né? Ou evoluiu para outra espécie, né? Vai saber, né? Mas acho que já foi extinto, né? Acho que se ainda tivesse vivo Acho que já teria outros fósseis De seres parecidos, né? Mas, gente Eu já volto com o tiranossauro Na cultura popular E olha que esse aí Vai ser longo, hein? Então eu já volto, hein? Voltei, gente Vamos continuar aqui, então Vamos falar do tiranossauro Na cultura popular Ele apareceu em um Jurassic Park Claro, né? Porque não podemos esquecer dele Que ele apareceu lá Que foi uma das impressões Mais da hora dele E apareceu em todos os filmes Pode ser o número O primeiro O novo O droga me confundir aqui O primeiro filme Segundo filme Terceiro filme E, cara, também no Jurassic World Também Ele apareceu no segundo Ele apareceu no primeiro filme Do Jurassic World E no segundo E, cara, e, obviamente Vai aparecer no terceiro Que não podemos esquecer disso, né? Ele também apareceu no jogo Sauron Só que com penas Que de certa forma é meio zoado Mas ok, né? Ele apareceu aqui Na luta jurassica Que foi um episódio bem daora Que ele inventa Nano Tirano Que é tipo uma espécie Que hoje em dia Nem é mais gostosa de espécie Mas... Ah, é complicado a história Do Nano Tirano, tá? Talvez eu faça um vídeo Do Nano Tirano, tá? Talvez, tá? Nano Tirano Só pra vocês não esquecerem, tá? Talvez eu faça Ele apareceu em Dinossaur Revolution Ou Reino dos Dinossauros Como foi traduzido Cagadamente aqui do Brasil, né? Ele apareceu lá com... Com skin de caveira É brincadeira, é brincadeira Só que pra falar a verdade, cara Aquela cabeça deles Brincada de branco Parece que é uma caveira mesmo, né? Tipo... Obviamente dá pra parecer uma caveira Ele apareceu também No Clash of Dinosaurs Que ele enfrenta um Quilossauro Que é bem daora E outros dinossauros também Ele apareceu em Parmalkinage Que é um dos dinossauros mais bonitos Que eu já vi na minha vida Tem um dos melhores designs Pra falar a verdade De que mais, cara? Ele apareceu em Caminhando com dinossauros Ele apareceu no primeiro Caminhando com dinossauros Se eu não me engano Ele apareceu em outro Caminhando com dinossauros Dos... Parque pré-histórico Que não Não é... Não é o jogo do... Não é Jurassic Park, tá? É Parque pré-histórico É uma série da BBC Que os caras fizeram Só que ninguém ligou tanto E ele também apareceu Numa série de Talkiton Se você não sabe Talkiton É... É... Aquele aplicativo Barra jogo Que você pode... É... Falar com... Com... Com um gato Bater nele E é... Se você for mais cruel, né? Bater nele E tal E tinha um Talkiton De Tiranossauros Só que se não me engano Não foi feito para a mesma empresa Ou foi... Ah, sei lá Nem lembro a verdade O que mais apareceu? Ele apareceu em Primeval Na quinta temporada Que foi um episódio bem da hora Eu não vi esse episódio Só vi alguns trechos Mas... Ele apareceu lá O que mais, cara? Ele apareceu em One Piece É... Isso mesmo Ele apareceu em One Piece Como Raiva Como Raiva se encaixa em Dinossauros E One Piece Eu não sei, cara Mas ele apareceu lá Se eu não me engano Ele apareceu em duas vezes Se eu não me engano Ele apareceu uma Como um Tiranossauro Que aparece no episódio De uma floresta Que ele ataca os personagens lá E também apareceu no... Com uma fruta Fruta Zuan Você não sabe Fruta Zuan em One Piece É uma fruta que você come Que... Que... Que te dá poderes de animais Isso Enquanto as outras Como para Mestre Te dá poderes Que aumentam seu corpo Orelhas Olhos Algo assim E... As Logia São de elementos da natureza Como fogo ou água Enquanto a Zuan Te dá poderes de animais Entendeu? E um dos animais É o Tiranossauro Também tem outros animais Mas isso... Mas isso aqui não... Não conta O que mais ele apareceu? Ele apareceu em Dinossauro Rei Que foi bem legal Aquele episódio lá dele É o melhor Ele apareceu em todos os episódios Na verdade Como ele... Já que ele tem várias cartas E tal É bem da hora O que mais ele apareceu? Cara... Ele apareceu naquele... No Jurassic Park Builder No Jurassic World... É... Ele apareceu no Jurassic... Jurassic World The Game E também no Jurassic Park The Game Ou algo assim Se você não sabe É aquele jogo... Da Tattletail Acho que é o nome da empresa Isso aqui É um jogo de interação Resumindo, é isso Um jogo de interação Sei lá Clique e tal E você continuou com a história Ele apareceu em Dinotopia Que é aquele filme Que quase ninguém se importa Mas ok E também apareceu Nos dois jogos de Dino Crisis Também todas as aparições Que vai estar aparecendo aí Como mods de Minecraft É... Outros animes Que eu esqueci de citar E outras séries E filmes E livros e tal Que vão estar aparecendo aí Na edição aí Então a gente Espero ter gostado do Tiranossauro Rei dos Dinossauros Então a gente Espero ter gostado Deixa o like no vídeo Compartilha com os amigos E tchau A gente se vê na próxima Tín Tín